Agora, economia. A inflação continua acima da média estipulada pelo governo e a taxa básica de juros segue sem alteração. As informações são do boletim Focus, divulgado toda segunda-feira pela manhã. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, caiu neste início de semana de 4,86% para 4,75%. O número continua acima da meta estipulada pelo governo em 2023, que é de 3,25%. O PIB, produto interno bruto, continua sem alteração na estimativa e deve encerrar 2023 em 2,92%. Em relação ao dólar, os analistas mantiveram o câmbio em R$ 5,00, mesmo patamar da semana passada. E para a Selic, taxa básica de juros, a projeção segue inalterada, em 11,75%, a mesma das últimas nove semanas. Vamos agora ao fechamento e também aos destaques que nortearam o mercado financeiro na última semana. O Ibovespa encerrou o último pregão em queda de 1,11% aos 115.754 pontos. No saldo da semana, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira acumulou ganhos de 1,39%. O dólar comercial fechou o dia com alta de 0,78%, negociado a R$ 5,08. No balanço semanal, a moeda norte-americana somou desvalorização de 1,42% frente ao real. Os ganhos semanais da Bolsa brasileira refletem a semana relativamente tranquila no mercado financeiro, sem os investidores se preocuparem diretamente com a situação no Oriente Médio. O recuo da sexta-feira, no entanto, ressalta os temores de acirramento do conflito em Israel, cenário que piorou com a percepção de possível piora na economia após dados de preços ao consumidor nos Estados Unidos indicarem novas altas da inflação por parte do Federal Reserve, o banco central norte-americano. Além disso, uma pesquisa mostrou que os americanos estão mais pessimistas em outubro. No geral, os principais índices acionários mundo afora terminaram a última sessão no campo negativo. Diferente das cotações do petróleo, que teve um dia de forte alta depois de Israel afirmar que iria iniciar uma invasão terrestre contra a Gaza, o petróleo Brent, referência global, fechou em alta de quase 6%, acima dos US$ 90 o barril. Com isso, ações de petrolíferas brasileiras, como a Petrobras, também fecharam o dia com valorização. Mas quais os impactos do agravamento do confronto entre Israel e Hamas para a economia mundial? Os efeitos do conflito já puderam ser sentidos com a disparada do petróleo na última sexta-feira. A preocupação agora é que o confronto entre o Estado de Israel e o grupo extremista Hamas tome outras proporções com o envolvimento de outros atores no cenário internacional, como o Irã, por exemplo, que é apoiador do Hamas e tem grande influência no mercado da commodity. Então vamos chamar o nosso comentarista Miguel Daúde, porque, Daúde, a redução das taxas de juros pelo mundo está ficando cada vez mais difícil a partir de agora. Eu queria que você explicasse melhor os motivos para a gente aqui, para a nossa audiência. Uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Pois é, Priscila, a gente está vivendo um cenário bastante complicado. As expectativas em relação a essa guerra no Oriente Médio são muitas vezes pessimistas e acabam trazendo para o presente esse cenário. É o que você acabou de dizer, a questão do petróleo subiu muito. Há analistas aí prevendo que esse petróleo possa chegar até 100 dólares rapidamente caso esse cenário venha a se agravar. Nós estamos vendo um esforço brutal de várias nações para que Israel contenha essa invasão. Ali no sul do Líbano, norte de Israel, o Hezbollah, que é um partido político do Líbano, ele tem o apoio do Irã e tem um armamento 15 vezes, 20 vezes mais potente do que o Hamas. Então, se houver ali um atrito, pode haver também a interferência do Irã, aí o cenário vira de perna para o ar e acabamos tendo aí uma crise política que pode levar a uma forte crise econômica no momento em que nós estamos vendo o mundo fragilizado. As taxas de juros estão altas, a inflação difícil de arrefecer. Isso tudo pode complicar ainda mais o cenário econômico. E, em razão disso, nós percebemos claramente que o próprio presidente dos Estados Unidos, presidente de alguns países da Europa, eles querem que Israel contenha esse momento, porque está havendo aí uma morte muito grande de civis palestinos e isso não agrada o mundo, apesar do Hamas ser terrorista e ter agido brutalmente contra o povo de Israel, mas chegou um momento em que as coisas têm que ser avaliadas no sentido mais amplo. Eu acho que Israel tem todo o direito de atacar o Hamas, de exterminar o Hamas, mas ele não tem o direito de causar uma crise social, uma catastrófica crise social que está ocorrendo na Palestina. na Palestina está cercada, está sem remédio, sem água, sem luz, agora abriu lá uma possibilidade. Quem quer sair de lá não pode sair, as fronteiras estão fechadas e isso tudo constitui e pode incriminar Israel por mortes que venham ocorrer em consequência desse cenário possível. É, porque o Hamas está usando como escudo mulheres, crianças, para até evitar os bombardeios e aí você tem o posicionamento de outros presidentes, o Joe Biden dos Estados Unidos também contra isso, o Lula aqui no Brasil, contra também essa técnica de defesa que está sendo usada. É muito triste, Daúde, a gente trazer essas notícias. Agora, com relação ao agro, você me dizia aqui pela manhã que o que vem sendo observado é uma tendência de equilíbrio nos preços, mas em relação aos custos, qual é o cenário diante de tudo isso que a gente está vendo, diante de toda essa situação? Pois é, Priscila, na sexta-feira eu havia dito que tinha uma tendência de queda das commodities, uma vez que os grandes investidores, os grandes fundos estavam saindo. Nós nos focamos mais na questão do milho e da soja. Sexta-feira, novos dados foram publicados e mostram que na soja há um equilíbrio, então, portanto, os preços não devem ter uma movimentação muito alta nem muito baixa. O milho tudo indica que pode subir, uma vez que há um interesse muito grande desses investidores. Então, se nós vamos ter uma estabilidade nesses preços e com todo esse cenário, que independente de ocorrer ou não, ele já traz para o presente uma elevação, principalmente dos custos de insumos agrícolas, isso acaba elevando mais o custo, preço estável, o dólar teve uma alta, mas com a possibilidade de você manter as taxas de juros, já tem analistas dizendo que o Banco Central não vai cortar meio ponto, pode cortar menos. Então, aí há uma mudança de posição de investidor para a taxa de juros. E aí estamos vendo hoje um equilíbrio do dólar, mas caso isso venha a fugir de controle desse cenário, nós podemos ter uma situação bastante ruim para o nosso país, que não consegue ajustar suas contas. O governo quer ajustar as contas arrecadando mais, você arrecada mais. No momento em que, apesar da atividade econômica estar razoável e não cortar despesas, você acabe elevando, mantendo essa taxa de juros alta, gasta-se mais com juros e, portanto, é um cenário muito difícil que exige muito cuidado de quem produz e gera riqueza. Daúde, obrigada aqui pela sua participação mais uma vez neste início de semana. Vamos em frente e até amanhã. Até amanhã, Trici. Um abraço a você e um abraço a todos.